Vamos a nossa sétima aula do curso de Matrais Inteligentes na Engenharia Mecânica do Instituto Federal de São José dos Campos. Hoje vamos falar das técnicas de fabricação de microsistemas eletromecânicos à base de polímeros. Bom, com o avanço do sistema eletromecânico baseado em silício, que nós vimos nas últimas aulas, que são a base da tecnologia dos semicondutores, ou seja, a tecnologia de fabricação de microchips é a base da fabricação de dispositivos eletromecânicos à base de silício, que nós vimos nas últimas aulas, ou seja, a tecnologia de CEMOS, que são as tecnologias que geralmente é utilizada para fabricar microcircuitos, se adapta para fabricar componentes mecânicos ou eletromecânicos bem pequenininhos através de microusinagem, que nós vimos nas aulas passadas. No entanto, a tecnologia do silício, apesar que o silício tem uma tecnologia madura e praticamente desde os anos 60 até hoje, ela vem evoluindo, se tornando cada vez menor e mais complexa, o silício em si, ele tem sérias desvantagens. Primeiro, você não consegue muitas variações de forma em cima de silício. Nós vimos que nós fabricamos peças de silício basicamente corroendo, através de processos eletroquímicos, superfícies do silício e depositando novos materiais, novas corrosões, assim sucessivamente, e você vai montando os sistemas. Mas, os sistemas 3D muito complexos, você não consegue fabricar em cima desse tipo de tecnologia. Além do que, toda a base dessa tecnologia é em cima de estruturas de monocristais e silício, que tem suas limitações, tanto no aspecto químico, biológico e também, esse tipo de usinagem é fabricado em salas limpas, em equipamentos especiais, o que torna essa tecnologia um tanto cara. O silício também, por ser um monocristal, ele tem fragilidades, né? Ele é frágil em algumas direções, então, às vezes, você não consegue fabricar equipamentos muito robustos com essa tecnologia. E se o tamanho for um pouco maior do que o nano, o micro, já fica também difícil você utilizar essa tecnologia. Existem as tecnologias, exatamente, desenvolver microequipamentos para fabricar sistemas inteligentes com polímeros, porque os polímeros têm algumas vantagens em cima do silício. Tudo bem, ele não pode ser tão complexo, porque essa tecnologia é relativamente mais nova, você não consegue fabricar equipamentos muito sofisticados em cima de polímeros, não existe tecnologia para isso ainda madura. Mas o polímero em si tem certas vantagens. Primeiro, o silício, ele é sólido, ele é um monocristal. O polímero, você consegue ter vários níveis de flexibilidade. Ele é quimicamente mais resistente que o silício, porque se as ligações químicas dele não ser solúveis em muitos ácidos, o que o silício não é, e vários aspectos também de relação à biologia, né? O silício, você consegue produzir plásticos polímeros mais biocompatíveis do que o silício, e você consegue uma grande variedade de formas em plástico, né? Em vez de você utilizar um cristal que você tem que usinar, você fabricar uma coisa em polímero, às vezes você consegue formas muito mais sofisticadas. Então, em algumas aplicações, o polímero leva vantagem em cima do silício, tá? Então, ambos têm vantagem e desvantagem. O polímero, você não consegue fazer coisas complexas, o silício, você consegue mais complexidades, mas as formas que você consegue no polímero, e as propriedades químicas e biológicas dele, você não consegue no silício. Então, você tem que escolher o material em função da aplicação que você deseja. O polímero, basicamente, é mais vantajoso. Quando você quer um desempenho moderado, você não precisa de um desempenho muito alto, ou seja, características técnicas muito sofisticadas, circuitos mais simples. Quando você quer preço mais baixo, de maneira que o produto seja mais descartável, para se dizer, né? Seja mais fácil de serem fabricados. Um exemplo dessa tecnologia são as telas TFT, que são aquelas telas que existem geralmente em relógios esportivos, e alguns tipos de display utilizado em peças mais baratas, em componentes mais simples, né? Principalmente se você pensar na tela daqueles micro e mini computadores do tipo Rapsberry e Arduino, são telas TFTs, também em relógios de pulso, alguns modelos são TFTs, tá? Então, o que é o TFT? É uma placa, uma superfície, que você utiliza uma fina camada com polímeros flexíveis, e em cima desses polímeros você pode interligar sistemas de LCD, de cristal líquido, né? E com isso você consegue produzir telas. Já existe tecnologia sendo desenvolvida TFT, que você tem telas flexíveis, tá? Então, você em vez de ter aquela tela rígida, que você geralmente vê no celular, você poderia pensar em circuitos flexíveis, que poderiam ser dobrados, ou enrolados, o que facilitaria a fabricação de alguns tipos de equipamentos e telas protetivas. Aqui está um exemplo de um dispositivo TFT, bem pequeno, é um circuito tipo, é um sensor tipo Arduino, tá? E, basicamente, é uma mistura de tecnologia TFT, que é uma tecnologia de polímero, com uma tecnologia de silício. Então, você consegue um produto relativamente barato, e que agrega as vantagens dos polímeros, e aqui também acrescenta componentes em silício. Então, você faz o mix das duas coisas, essa plaquinha aqui. O que é um polímero, né? Para a gente poder explicar, a gente vai falar bastante de polímero nas próximas aulas. Polímero, basicamente, são moléculas grandes, em que você tem moléculas menores, que se ligam entre si, formando padrões repetitivos. Aqui é um exemplo de um padrão tridimensional, em que você vê que moléculas menores se interligam, formando estruturas, e essas estruturas têm um padrão constante. É um copolímero, porque nem todas as moléculas que compõem é do mesmo tipo de monômero. Cada conjunto dessa molécula aqui é um monômero. Interligados entre si, formam um polímero. Aqui está formando um polímero espacial. Às vezes, você pode ter um sistema só linear. Então, os monômeros se combinam, e você pode ter polímeros. Você consegue, hoje em dia, produzir polímeros com propriedades de matérias inteligentes, pias elétricos, ferro, elétricas, e outros tipos de materiais com características de materiais inteligentes. Inclusive, memória, magnético destructivo, você consegue essas propriedades inteligentes dentro de polímeros. Então, você pode criar material inteligente partindo de polímeros. A gente divide os polímeros em dois tipos para a fabricação de equipamentos. Os polímeros estruturais e os polímeros de sacrifício. Os polímeros estruturais é o que vai fazer realmente o trabalho. O polímero de sacrifício, esses aqui têm propriedades de resistência e tudo mais. O polímero de sacrifício tem o seguinte papel. Ele não vai ficar no equipamento final. Você usa ele durante a fabricação. Se você quiser fazer uma cavidade, um espaço vazio no seu equipamento, ou você que deseja que tenha áreas em que você precisa de um apoio nas peças que você está fabricando, esse apoio depois vai ser retirado, você usa o polímero de sacrifício. O que é isso? É o polímero que você usa na fabricação da sua peça e depois você joga um solvente e esse polímero se dissolve e desaparece. E onde ele estava, forma uma cavidade. Então, você fabrica usando polímeros estruturais para as partes que vão ficar no equipamento e coloca polímero de sacrifício nas partes que você depois vai que quer que sejam espaços vazios. Você vai depois dissolver esse polímero de sacrifício com um solvente específico que ataca o de sacrifício, mas é neutro para o polímero estrutural. Você dissolve o de sacrifício e os espaços que sobram entre os elementos estruturais é que vai formar o equipamento. Então, você poderia fabricar uma peça sólida usando os dois polímeros. Depois, você dissolve. Os espaços vazios vão ser o que você estaria ocupando o polímero de sacrifício. Então, o polímero de sacrifício serve para isso. Ele vai ser dissolvido depois que a peça está pronta. O que nos interessa é o polímero estrutural que é o que vai ficar na sua peça. Existem vários possíveis polímeros estruturais que vai depender do tipo de material que você vai utilizar. Pode ser acrilato, epóxi e combinações desses materiais com metais, cerâmica e tudo mais. É interessante que o polímero seja curável. Ou seja, que os morômeros formem o polímero, ou seja, ele se condensa, ele se estrutura no polímero através de uma radiação ultravioleta. Porque assim você consegue primeiro trabalhar com ele na forma líquida, dar a forma para ele e depois, você utilizando o UV, você consegue fazer isso daí. Um exemplo de material curável para o UV é quando você vai no dentista e ele aplica aquela luz azul forte no seu dente para fixar uma obturação ou alguma coisa assim. Aquilo lá é um exemplo de polímero em que ele coloca uma resina transparente, uma resina que é líquida, aí quando ele aplica a luz UV ela endurece e forma uma coisa dura e prende o seu dente. Então, é um exemplo de aplicação de um polímero colorável para o ultravioleta. Aqui no caso, a gente vai até utilizando alguns componentes diferentes, mas o princípio é o mesmo. A gente pega primeiro um monômero de baixa viscosidade, quando você aplica um laser ou uma radiação UV ele endurece e permite que você fabrique componentes resistentes, mecanicamente resistentes. A vantagem desse tipo de sistemas, polímeros, eles são flexíveis, você pode ter polímeros de diferentes graus de flexibilidade desde um material bastante rígido até um material bem flexível. Eles são resistentes a fungos, em geral, se você notar, os plásticos são resistentes a fungos e micro-organismos. São mais resistentes que o silício a solventes, não dissolve na água também, não oxida e eles são resistentes a vários tipos de produtos químicos. Você pode ter polímeros com propriedade de peso elétrica, que é aquela propriedade quando você aplica um esforço mecânico ele gera uma corrente elétrica ou você pode também ter eléctro-seguritivo que quando você aplica uma corrente elétrica ele produz uma variação de dimensão, uma reação mecânica. Você pode ter materiais perroelétricos que são aqueles materiais interessantes que quando você aplica uma corrente elétrica em uma direção ele cria uma polarização. Um lado dele vira um campo magnético norte e o outro sul. Se você inverte a corrente elétrica ele inverte essa polaridade. O norte fica sul e o sul fica norte. Só que quando você desliga a corrente elétrica ele não perde esse magnetismo. Por exemplo, ele sem corrente elétrica ele está com um polo norte e um polo sul definidos. Você aplica uma corrente elétrica em uma direção ele inverte. O norte vira sul e o sul vira norte. Norte com isso você pode ter um efeito de memória e fabricar memórias eletrônicas usando esse tipo de material. é interessante para a aplicação em sistemas de memórias pendrives circuitos de memórias de computador. Eles também os materiais polímeros através eles têm forte adesão interfacial eles podem engordar colar duas coisas com muita força que é o que o seu dentista faz com o seu dente já tem algumas colas que também começaram a ser comercializadas com essa propriedade. Você pode criar polímeros desse tipo condutores de energia elétrica eles podem ter também estabilidade dimensional você consegue controlar escolhendo os monômeros que vai compor o seu polímero você tem N propriedades possíveis que você pode ter no seu material. Bom você também pode utilizar isso daí dentro dele cargas de metais memória de cerâmicas de vários tipos e com isso você consegue criar variações do material que você quer e também você através de impressão você consegue produzir ou a gente vai fazer microlitografia produzir componentes mecânicos bastante com sofisticado até bombas e outras coisas dentro do seu sistema eletrônico. Existem várias maneiras de você polimerizar além do UV você pode também além da fotopolimerização que nós vimos através de raio violeta você pode ter por reação química por carga elétrica alguns casos aplicando vácuo radiação de elétrons laser micro-onda e por aí vai depende dos monômeros que você vai usar e também o tipo de polímero que você está utilizando na sua nos equipamentos que você está fabricando tá uma das técnicas que a gente vai ver hoje para a fabricação de equipamentos desse tipo através de polímeros existe a estereolitografia e há uma versão dela para a fabricação de equipamentos muito microscópicos que é micro-estereolitografia são exatamente a mesma coisa a diferença entre uma e outra é a escala tá inclusive a gente viu algo muito parecido na aula passada quando nós falamos de técnicas de fabricação de equipamentos através de de efeito de litografia tá o processo é o seguinte basicamente você cria o desenho daquilo que você deseja através de um software e um feixe de laser dentro de um fluido vai produzindo a imagem do objeto no caso você tem a resina sensível a ultravioleta e você com o laser vai desenhando a peça com esse laser dentro do líquido tá você vai produzindo camada por camada você tem aqui um laser né o laser dispara um espelho móvel se movimenta controlado por um software e esse software vai desenhando na superfície da peça da superfície da resina uma camada da peça essa peça vai abaixando e conforme ela vai abaixando o laser vai escavando vai polimerizando a superfície do líquido e ele vai conforme afundando vai formando a peça tá tem aqui um videozinho depois que a gente vai poder ver que a gente vê como é que se produz isso daí essa tecnologia basicamente você pode criar ela na escala que você quiser pode ser microscópica é até uma questão de você escolher a densidade da sua resina e o tamanho do equipamento e você consegue produzir peças relativamente bastante complexas é como se você tivesse uma impressão 3D em escala microscópica usando o silício a resina de polímero de material que pode ser inteligente também serve para materiais não inteligentes estruturais e tudo mais então vários aspectos dos materiais inteligentes modernos podem ser construídos em polímero e você modelar esses materiais utilizando a micro estereografia aqui vou fazer um videozinho para vocês verem o processo aqui não é a micro é a estéreo exatamente a mesma coisa só que em escala microscópica aqui está em escala macroscópica vamos lá para que a gente consiga fazer um video de funcionar aqui está a peça essa peça vai girando e aqui em cima um laser que não dá para ver ultravioleta vai desenhando a peça e conforme a peça vai sendo criada o fundo vai afundando e a base da peça vai criando quando termina você remove e aqui está a peça fabricada a peça foi fabricada nesse ponto aqui então é assim que funciona você tem um líquido e um líquido e o laser foi desenhando camada por camada essas pecinhas aqui em escala microscópica é a mesma coisa em cima de uma placa de circuito integrado alguma coisa assim tá ok? semana que vem a gente vai ver outras técnicas de microlitografia e outras aplicações de polímero na área de materiais inteligentes então por hoje é só pessoal tchau